Eu deixo tudo pra última hora? Também não sei Tá muito espalhado na Itália, na parte ali da Ásia Tudo isso dentro da mala de mão, uns meio medonhos Agora eu sinto sintomas horríveis, antes não é uma boa época Ai nossa, o que eu vou fazer? Que bom, tô com fome Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje, vamos fazer nossa primeira viagem Pra comemorar a formatura do Davi da Faculdade de Medicina E estamos indo pra Nova Orleans Mas, essa saga aqui começou faz umas 5 horas Bom, agora são... Calma, em que horas são? Meia-noite e 17 Era pra eu estar o que? Dormindo Porque em 5 horas eu já tenho que acordar pra pegar o ô Mas o que eu tô fazendo? Fazendo a mala Porque eu deixo tudo pra última hora? Também não sei Mas comenta aqui embaixo já se você também sempre deixa tudo pra última hora Porque eu sou dessas Então uma dica Nós vamos ficar lá 3 dias Então eu pego os looks que eu vou querer usar E aí eu tiro foto já deles Então, por exemplo Esse daqui é um dos looks que eu quero levar Então eu já tiro foto Aí eu coloco na mala Porque lá quando eu acordo eu tipo Ai nossa, o que eu vou fazer? A mala já vai ser pequena Porque tudo vai ter que caber Nessa mala aqui Tudo isso dentro da mala de mão Tirar a foto antes de viajar facilita muito pra não ficar uma zona Porque antes que eu fazia Número 1, eu sempre levava roupa mais do que eu precisava Eu era daquelas que tipo assim Eu ia pro Caribe e levava jaqueta de gelo Porque eu pensava Vai que neva, né? Tô levando bastante coisa preta Porque como é curto o tempo que a gente vai ficar lá Assim eu posso mesclar Posso usar uma blusa com a outra calça Que vai também ir junto com a saia E aí no caso é tentar fazer um jogo de tetris E aí então eu tenho o direito de levar uma mala de mão E uma mochila Aí na mochila eu vou levar essa minha necessaire Aqui tem todas as minhas makes Que eu potencialmente posso usar lá E aí isso daqui eu vou levar na minha mochila Porque não vai cair minha mala de mão E aí fica a dica Eu sempre coloco as roupas de um lado Sapato desse outro lado Que geralmente as malas tem esse outro zíper Eu não sei porquê Mas por muito tempo eu não utilizei esse zíper Eu achava que, sei lá, era de enfeite Não utilizem esse zíper Porque aí fica tudo separadinho Mala de mão pronta Agora fazer a mala, a mochila Eu sempre coloco o meu fone de ouvido na minha mochila E também brinco, joias, assim Então aqui eu coloquei na minha caixinha da Pandora Vários anéis que eu quero levar e brinquinhos pequenininhos Ah, esse aqui sempre vai comigo Quer dizer, apesar que essa mala de mão também vai comigo, né Mas fica lá Enfim, esse aqui eu sei que vai estar debaixo do banco Prontinho, então, gente Mala finalizada Agora é tentar dormir um pouquinho E voar pro aeroporto daqui 4 horas já vou ter que acordar Toma, espera aqui a pouco Bom dia, galera Agora 4h59, pontual Acho que não vai focar Primeiro de março Então, oficialmente, feliz março Isso quer dizer que é nesse mês que a gente descobre Pra onde que a gente vai se mudar Cara, isso é inacreditável Então nada mais justo do que fazer uma viagem Pra gente comemorar a Eva Matura da Vi E tantas coisas boas Mas tô com sono ainda Como vocês viram no meu vídeo de rotina da manhã Eu não sou uma pessoa tão da manhã assim Mas daqui a pouco a gente já acorda, né As malas já estão aqui prontas Então, bora pro aeroporto Nossa, que sono Que bom dia Chegamos no aeroporto Se a sua pergunta é Esse barulho é o da vínculo nas malas, tá? Se Miami faz frio Faz frio Não é só quente o ano inteiro, não Então, se você tava pensando em vir pra cá Nessa época pra aproveitar a praia Não é uma boa época Tá muito frio Então agora a gente tá andando Pra fazer o nosso check-in Eu quase fiz uma banana E... É isso Tchau Acordo muito, acorda Isso nos traz pra este momento Eu tô dentro do avião agora já E uma coisa Que eu adorei Que o Davi trouxe É massa Ele trouxe do hospital pra gente Gripe Coronavírus e tudo isso Então a gente tá com isso daqui Porque se tá dentro do avião, né Não tá circulando o ar E pode ter milhares de germes Então tá bem cuidado A gente tá sempre lavando a mão Passando álcool em gel O Davi já tá com a dele Eu já tô em estilo cirurgia aqui, amor Com minha máscara Só falta touca É verdade Você já tá treinado a ficar assim É, não, mas é importante, sabe? Porque você não sabe Onde essas pessoas estavam Sim Tá muito espalhado na Itália Na parte ali da Ásia, sabe? Então você não sabe Essas coisas espalham rápido, né, amor? Tá se cuidando muito Porque a gente ficou traumatizado Depois do Cruzeiro Quem lembra A gente ficou muito doente A gente pegou influenza E os sintomas são muito parecidos Com o Coronavírus A gente tava assim Acabado Foi a pior gripe da minha vida Eu até depois achei Pensei Será que a gente pegou corona E nem sabia Porque foram assim Os sintomas horríveis A gente ficou de cama assim Morrendo Foi terrível Então assim Agora Eu prefiro assim Usar a máscara E ser a única do avião Com a máscara Mas não pegar nada Então são duas horinhas de voo De Miami pra lá E o Dami que fez o roteiro dessa viagem Tipo, eu não sei nada Que a gente vai fazer lá Tô planejando o jeito da mãe Acho que você vai gostar muito de lá E até daqui a pouco Vamos conhecer uma nova cidade Novo estado também A gente não foi pra lá A gente nunca foi pra lá, mãe É Então tudo novo agora Vamos riscar mais um E tem muita coisa legal lá Se você já assistiu O Brincês do Sapo É de lá Esse filme É isso Bom dia Com essa cara Tá brilhante Olha isso Uuuuh Sem make É nóis Não tem minha cara de sono Encantada Mas chegamos Chegamos em New Orleans Os dois estão com muito sono Gente Mas hoje Que dia que é hoje? Dia 1º de Março Dia 1º de Março Então vocês vão ver esse vídeo Em tempo real Já dá a joinha nesse vídeo Se inscreve no canal Porque aqui a gente Tá viajando e tudo Mas tá postando vídeo também Então agora a gente vai pegar Nosso Uber E vamos lá pro hotel E aí eu falo mais com vocês Tô com fome Como sempre Pessoal Chegamos no hotel Fica bem No centrinho Aqui Onde tem todas as coisas Então vamos lá Que essa é a minha parte preferida Fazer o tour E conhecer o quarto Junto com vocês Nosso quartinho Cadê? Onde que acende a luz? Granda Nossa Eu levei um susto Olhando essa cara aqui É tipo um leão Sei lá Deixa eu abrir A janela Pra gente conseguir ver direitinho Eu sempre gosto de ver a vista Tem que dar Nossa Que vista top A vista amor Uau Gente Que vista maravilhosa Nada Só a pessoa da frente Olha esse pé direito Tipo Olha o tamanzinho do Davi E olha o quanto que sobe ainda Uau Olha que lindo Uau Olha Então essa é a visão geral do quarto Olha aqui Então tem uma mesinha Onde eu vou trabalhar Editar os vídeos Aqui é onde o Davi pode sentar e pensar nas férias dele Ali tem um closet Temos uma TV Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aí Um armário Com cofre E o banheiro Vocês né Que eu tô com outro casaco Parece que eu tô no Paulo Norte Mas não Só tô no Louisiana mesmo Tá É porque eu tava com frio E esse casaco de folha Bem quentinho Parece que é um cobertor Então olha aqui O esquema que é muito comum Né Em todos os hotéis aqui dos Estados Unidos A maioria Com banheira E um espelho bem aqui Pra vermos nosso lookinho do dia antes disso aí Pessoal então sejam bem-vindos A Nova Orleans New Orleans Tô muito feliz de estar aqui New Orleans é muito conhecido Por ter a cultura muito do jazz enraizado Eu amo É uma dos meus estilos de música preferidos Tem Se você já assistiu um filme A Princesa e o Sapo Toda a história é passada aqui Uma das épocas mais famosas de se vir pra cá É justamente agora Só que a gente perdeu por um dia Que tem o carnaval deles Que se chama Mardi Gras Não sei se vocês já viram Mas tem várias pessoas Que dão uns colares De umas bolas bem gredonas E ficam numa sacada Tacando E a galera dançando Eu tô muito animada Pra levar vocês pra turistar A gente já tá vendo as coisas pra fazer Tem uns tours bem legais E alguns meio medonhos Então se você quiser ainda Continuar acompanhando o tempo real Principalmente as fotos Porque gente Esse lugar é um paraíso É um sonho Me segue lá no Instagram Arroba Lohanima Brumatis Que eu vou estar compartilhando Todas as fotinhas por lá Pra vocês acompanharem tudo Tá bom? E é isso então Vou aqui editar esse vídeo Porque vai sair hoje Domingo pra vocês E aí vamos trocar Tomar um banho E turistar Uma das coisas que mais me falaram bem daqui É a comida Eu tô muito ansiosa Pra testar a comida aqui Então é isso Dá tchau aqui Então amor Quais são suas primeiras impressões daqui? Tomando Super ansioso pra conhecer E o pessoal muito amigável aqui Verdade Dizem que realmente Essa parte do sul dos Estados Unidos Tem essa hospitalidade do sul E realmente é verdade Até agora O cara do Uber Nossa Foi falando tipo uma lista De cem mil coisas Tudo pra gente ver Então a gente tá com altas dicas boas Pra dar pra vocês aí Quando vierem pra cá Verdade Então é isso amor Parabéns Começou suas férias Começou as férias amor De jeito bom né amor Um super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Que no caso é Amanhã Tchau